Flamengo derrota o Sporting Cristal por 2x0, excelente resultado, agora um futebol que não dá pro torcedor rubro-negro ficar aliviado, hein? O Flamengo continua jogando mal, o Flamengo continua sem organização nenhuma, o Flamengo continua saindo mal a bola, foram vários erros de passe hoje em Lima no Peru. O Flamengo fez dois gols, de lampejos, um num lance lindo do Lázaro, que foi o segundo gol, que ele lançou pro Mateuzinho e o Mateuzinho fez o gol. E no primeiro, uma bela jogada do Mateuzinho, que o Bruno Henrique fez o gol, talentos individuais. Agora, o Flamengo está muito mal, a pressão vai continuar no Paulo Souza, vai continuar nos jogadores. Mas, Vamp, é um clima tenso no Flamengo, a vitória, ela sua avisa, ela sua avisa muito. Mas se você, nesse momento, for acompanhar as redes sociais, é quase que unanimidade. Ah, o Flamengo venceu por 2x0, mas o futebol segue pobre. Todo mundo quer que o Flamengo esteja no fim da bola, eu preferia que o meu time, no caso o Corinthians, estresse jogando mal, metesse dois. E depois viesse com tranquilidade pra trabalhar. Joga em casa agora. Joga em casa. O Flamengo, então, é o seguinte, rede social, tudo. A gente tá sabendo aí que o Paulo Souza não tem três meses de casa, cara. O cara chegou aí também, aí outro... Três meses já tem, três meses já tem. Chegou no dia 29 de dezembro. Outra programação feita errada, né? Porque ele chega, e aí, quando você falou, quer renovar o plantel, mas todo mundo tem contrato. Você gosta de multiplataformas, então, ó... Tamo em todas agora. Voltamos, hein? 11h55 da noite, voltamos à Rádio Jovem Pan, multiplataformas. Fala, Vamp, você tava falando sobre o Paulo Souza no Flamengo. É, o Paulo Souza, então. Ganhou o jogo, vinha sendo pressionado, né? E aí você fala uma reformulação no Flamengo. Mas como você vai fazer uma reformulação no Flamengo se você renova o contrato dos caras? Tá pensando que quer fazer assim? Tem jogador que tem dois, três anos de contrato, vai embora, todo mundo. Isso aí tem custo, tem que pagar. Então, aos poucos, ele vai acertando, né? Eu não sei como é ele no dia a dia com o grupo. A gente sabe que no futebol tem as panelas. E todo dia vai saindo alguma coisa. Talvez se o Flamengo perdesse hoje, ele não tivesse a sequência. Principalmente que Jesus vai voltar pro Carnaval. Jesus vem pro Carnaval. Jesus vem pro Rio de Janeiro no Carnaval. Olha que data. Ele já veio pra ficar no Carnaval na Semana Santa ainda. A Semana Santa tá chegando também, né? Tá chegando, bode. Jesus, ó. Agora, a gente tem... Não vai matar Jesus na Semana Santa, hein? A gente já tem 24 mil pessoas simultâneas aqui no YouTube. Ô, Vampi, é uma coisa que eu pergunto pra você e pergunto pro Bruno também. O que importa, a gente sempre fala disso. O que importa é o resultado? Ah, eu sou o resultadista. Eu prefiro meu time ganhando e tentando melhorar, ganhando o futebol. Ganhando do que perdendo e tentando voltar. Vai ganhando e vai tentando achar o melhor futebol. Eu sou desse. Porque hoje, hoje... Quando se perde, não dá pra se elogiar a atuação de um jogador sequer do Flamengo. Tirando o Mateuzinho. Porque o Mateuzinho, ele dá uma baita assistência pro primeiro gol. E ele faz o segundo gol. Então, realmente, não tem como questionar a atuação do Mateuzinho. Agora, a atuação do time foi muito ruim, Bruno. Foram muitos erros de passe. Você vê o jogo do Flamengo hoje. É porque, vamos ser sinceros, aí o torcedor às vezes fica chateado. Ah, quer criticar com vitória. Jogou contra o Sporting Cristal, gente. Do Peru. O São Paulo meteu três na temporada passada. É, o São Paulo meteu três e outra, Vampi. Sem torcida. Sem torcida. Porque o Peru tá em crise, manifestação na rua, por causa da alta dos preços do combustível. Agora, você pega o Sporting Cristal, que é horroroso. Você vendo o jogo hoje, o Sporting Cristal também jogou mal demais. E ainda sem torcida, claro que vai ficar mais fácil ganhar. Agora, se o torcedor do Flamengo ficar satisfeito com a atuação de hoje, ele não pode querer que o time dele dispute todos os títulos esse ano, como o torcedor tem que cobrar. Pelo peso dos jogadores que tem hoje no Flamengo. É o que o Vampeta falou. É verdade. Assim, se você ganhar, você tem um clima mais tranquilo pra tentar arrumar o time. Mas você vai ter que jogar bem pra brigar por coisa grande, né? É uma consequência, né? O resultado, ele só te dá mais tranquilidade. Se ele não ganha hoje, a pressão seria maior em cima do treinador, de alguns jogadores. Então, a vitória, pelo menos, te dá um pouquinho de paz. Só que o Flamengo vai ter que evoluir. Porque a atuação foi bem ruim. Ele ganhou porque ele é muito superior ao seu adversário. Então, mesmo jogando mal, ele ganhou do Sporting Cristal. É um time fraco, não tem nem altitude, não tinha torcida. Então, não tinha nada pra complicar a vida do Flamengo. É daqueles jogos que você, mesmo não jogando bem, você ganha. Mas o time vai ter que evoluir. Esse time, o time do Flamengo, nos últimos anos, é time que entra nas temporadas pra brigar por títulos de Libertadores, pra brigar por títulos de Brasileiros, de Copa do Brasil. E, até agora, no ano, o Flamengo não jogou bem com regularidade. Então, é um time que vai ter que crescer. Com a bola atual, ele ainda tá muito longe de ser um time pra brigar por esses campeonatos, que é o que o Flamengo almeja no ano. E outra, Biperno. A gente sempre fala, ah, o Flamengo e o Atlético Mineiro são os grandes times do Brasil. O VAMP mesmo tem as principais cavalarias. Quando você tem todos os jogadores em campo. Agora, hoje, o time do Palmeiras joga muito melhor que o time do Flamengo. Que a gente falava, inclusive, de futebol bonito. O futebol do Flamengo sempre foi mais bonito que o do Palmeiras. Hoje, a gente não tá vendo isso. Hoje, você vê um Palmeiras do Abel Ferreira propondo jogo, jogando bonito. E o Flamengo jogando mal alguns jogos consecutivos. E aí, a gente fala, o campeonato carioca não é parâmetro. Mas, calma aí. Não é parâmetro porque é fraco. Se o time do Flamengo joga mal num campeonato fraco, ele tem que ser questionado. Eu acho que, em novembro, quando os dois chegaram à final da Copa Libertadores, o Flamengo era ligeiramente favorito. Porque eu achava que, naquele momento, o Flamengo era individualmente melhor. Embora, coletivamente, o Palmeiras tivesse um time forte. De lá pra cá, eu acho que o Palmeiras melhorou muito. O trabalho do Abel é cada vez melhor. E o Flamengo piorou muito. Eu, por exemplo, todo mundo sabe pra quem eu torço. Do goleiro ao lateral esquerdo, eu acho que não tem nenhum jogador do Flamengo que seria titular no Palmeiras hoje. Nenhum. Aliás, do goleiro ao primeiro volante. Porque o primeiro volante do Palmeiras é o Danilo. E fora isso, o Palmeiras ainda tem o Veiga e o Dudu, que também jogariam no Flamengo. Então, aí já são oito jogadores. Porque o Flamengo tá envelhecendo muito rápido. E o Flamengo não consegue ganhar aquela consistência de time. O Flamengo, coletivamente, ele vai ficando cada vez pior. O Paulo Sousa tá pressionado e não consegue organizar o time. E o Palmeiras, coletivamente, ele tá cada vez melhor. Então, num time que tá coletivamente funcionando, o jogador mais ou menos, ele fica bom. Ó, a gente tá direto com o Viga, hein? Olha, o Viga... Não, não, não. Caiu. O Viga caiu. Então, Zé, antes de eu chamar o Viga, dá pra se questionar esse time do Flamengo ou não? É uma hora de só fazer carinho, só elogiar, porque o Flamengo venceu na estreia da Libertadores e precisa de um clima leve. Não, primeiro que ganhar numa hora dessa... O Flamengo precisa ser resultadista nesse momento pela importância de buscar uma vaga. É evidente que o Paulo Sousa não achou o time do Flamengo ideal. Também não conseguiu montar o esquema que ele queria. Ou porque o jogador não tá entendendo, ou porque não quer entender. Eu não sei qual é a questão aí. Se os jogadores não querem, ou se não tá dando certo mesmo. Eles querem, mas não conseguem. Então, demanda tempo se ele quer mudar tanta coisa. Não faz sequência. Como o Torrente fez lá, o Domi... Domenek. Quando ele assumiu, o Domenek Torrente. Como o Domi fez quando ele assumiu e prometeu dar uma certa sequência e deveria mudar aos poucos. Ele chegou mudando mais do que o jogador imaginava e não funcionou, porque o jogador torceu o Naís e não quis comprar a ideia de uma forma imediata. Tá mais ou menos acontecendo a mesma coisa. Mas agora há um agravante que é esse envelhecimento que vocês falaram de muitos jogadores. Você pega o sistema defensivo do Flamengo, é completamente diferente. Mas assim, pode haver evolução. Por exemplo, ele escalar o Mateuzinho hoje e não o Rodinei. Já é uma evolução. Já penso se ele mete o Rodinei de novo no jogo de hoje. A zaga do Flamengo já é outra completamente diferente. Não tem mais nada a ver com o que tinha antes. O Felipe Luiz tenta arrumar um time na linha de zaga porque ele não dá conta mais de ser lateral. E hoje até faz uma linha de quatro, etc. Enfim, e no meu campo também. Tá tendo que fazer um time, acertar um time. Eventualmente ele precisa ter coragem de tirar jogador que não quer sair de jeito nenhum e pra poder fazer esse esquema dele ali. Trocar as peças mesmo. Apostar em jogadores que podem entregar mais até na questão física dele. Hoje o Felipe Luiz jogou de letra esquerda, né? Foi de letra esquerda, na dele mesmo. É, agora é melhor ganhar agora, precisa ser resultadista agora pra que com o resultado o jogador vai ser obrigado a seguir. A aceitar as ideias dele. Fez as coisas simples, fez as coisas certas, lá ganhou. Ganhou, mas não jogou bem. Tudo bem, já não foi o Lázaro de ala. Foi o único brasileiro hoje a ganhar pela Libertadores. Eu e o Zé, a gente tava todo mundo no mesmo horário. Eu e o Zé pelo menos tava no jogo do Corinthians, né? E aí, vendo as relações, o Bruno falando aqui, quer dizer, ele ia sair o sete, ó. Um lateral direito, dois zagueiros, lateral esquerdo. Ah, pô, mais que o Felipe Luiz... Ah, já é veterano, tá lá atrás. Não. Já não inventou um ar ali. Não, Tiago Maia e André Pereira. Três, praticamente três caras de meio de volante. Jogou André e o Sobribeiro pra marcar também. Então, você viu? Começou a ir pro mais simples. O que é certo e lógico, já veio a vitória. Vap, mas é porque você tava comentando o jogo do Corinthians. Você não viu o jogo. Eu tô falando em relação à vitória. Sim. Mas é um grupo muito fácil. Eu acho que ia se acomodar muito a gente falar da vitória num grupo tão fácil. Tem até uns números do jogo. Vou dar alguns pra mostrar que o jogo não foi bom. Posse de bola, o Sporting Cristal teve mais. E aí a gente tá falando de um time que é muito superior ao outro. Por isso que chama atenção. O Sporting Cristal teve 52% de posse. A gente tá falando de um time que é bem inferior ao Flamengo. Finalizações 9x9. Só que o Sporting Cristal acertou duas no gol, Flamengo quatro. Escanteios 4x1 pro Sporting Cristal. Então, são alguns números, assim, pela diferença técnica. Eu queria ver erros de passe, bro. Porque foram muitos erros de passe. É, vou tentar achar. Foram muitos erros de passe do Flamengo. Foram muitos erros de passe do Sporting Cristal. Foi um jogo muito ruim. Foi um jogo ruim. O escanteio o jogo inteiro. O Rafael Viga, tá com a gente... O Rodrigo Viga, desculpa, tá com a gente lá. Direto do Rio de Janeiro. Viga, qual sua análise sobre esse Flamengo? Porque o Vampeta deixou claro. O cara já jogou bola. Ele deixou claro. Ó, o que importa é o resultado. Agora, a atuação do Flamengo, na minha opinião, foi muito ruim, Viga. Ainda mais uma vez, pra mim, não mudou nada das atuações do Flamengo contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca. Fala, Piliada. É, boa noite pra você e pra rapaziada toda da bancada. Eu cheguei até a tirar uma pestana de 15 minutos no jogo. Tamanha a qualidade da partida. Um jogo muito ruim. Se o Flamengo não vencesse do Sporting Pedregulho, porque de Cristal não tem nada, né? Com todo o respeito aí, é o time peruano. Mas se não vencesse esse Sporting Pedregulho, seria equivalente... a perder pro Bangu, perder pro Madureira aqui no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Eu continuo, da minha parte... Primeiro, eu queria dizer que estrear com o pé direito na Libertadores, como disse aí o Vampeta, que disse que jogou no Flamengo, mas, na verdade, enganou aqui no Flamengo, é importante, certo? É super relevante. Mas, tirando aí essa filosofia vampetiana, eu acho que a preocupação continua. Com o nível, com o gabarito, com a qualidade do futebol do Flamengo apresentar. Porque o adversário era quase que um sparring, né? Não era um time do mesmo gabarito, não é do mesmo diapasão. Por exemplo, do Fluminense, que derrotou o Flamengo com até uma certa facilidade aí nas finais do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Então, fica ainda aquela pulga atrás da orelha. O Flamengo que não progride, não performa, não evolui. Mas, pilhado, eu queria dar parabéns ao time do Flamengo, tá? Porque o técnico Paulo Souza continuou fazendo esforços, hercúlios, né? Para levantar pedregulhos, como os esportes em pedregulho aí, para complicar ainda mais o time do Flamengo. Ora, bolas. Até outro dia, ele não tem um esquema tático definido. Hoje voltou com a linha de quatro. Mais uma vez, insistiu com o Felipe Luiz. Não tenho nada contra o Felipe Luiz. Acha um baita jogador, mas não vejo ele em capacidade física para ser titular do Flamengo. Hoje, o lateral direito foi o Matheusinho, que foi muito bem. Fez assistência e fez o gol. Mas ele conseguiu a proeza de montar o meio-campo com três volantes, com três jogadores de marcação, diante de um dos times mais frágeis, se não mais fracos, talvez, dessa Libertadores da América. Ainda mais, hein? Colocou o Andrés Pereira, aquele menino que tem um X na testa, coitado, diante dos erros que cometeu no estadual, principalmente na final da Libertadores da América, jogando de costas para o gol. Ou seja, o Paulo Souza, ele ainda não compreendeu, ainda não entendeu o Flamengo, as características do Flamengo, e continua sem ter um esquema tático, uma filosofia. Agora, vencer do esporte em cristal não pode ser parâmetro para nada. Flamengo tem um grupo teta, mel na chupeta, o que eu costumo dizer é que é ruim, porque vai se enganar, vai, de certa forma, enganar a torcida, porque quando chega a hora de mata-mata, a hora do vamos ver, se o Flamengo continuar jogando bolinha de gudes, vai cair cedo na Libertadores da América, viu, Piliani? É isso, Vig, Vig, só para perguntar para você aqui, eu disse que o único ponto positivo da partida de hoje foi o Mateuzinho. O Mateuzinho realmente, se você for ver os números do Mateuzinho no jogo, ele teve um gol, uma assistência, 50 passes, desses 50, 43 certos, 86% de aproveitamento e dois desarmes. Pode ser um ponto positivo, né? Porque essa lateral direita, a gente não sabe se a gente fala de lateral, de ala, porque como você falou, o Paulo Souza não se decide. São muitas experiências e ele não consegue entrosar o seu time titular. Agora, é o único ponto positivo e pode ser o Mateuzinho, esse homem certo para se firmar ali pela direita no Flamengo? A gente torce para que ele consiga convencer o técnico Paulo Souza, porque a cada dia ele tem uma escalação, a cada dia ele tem uma ideia, a cada dia ele tem uma formação. Vampeta jogou bola. Eu não sei se eu estou falando besteira aqui, Vampeta. Eu fui jogador amadona, fui não, continuo sendo. É um futebol de nível médio a alto, tá, Vampeta? Mas quem jogou bola costuma dizer o seguinte, treinador tem 11 amigos e o resto é inimigo, no bom sentido, né? Quem são os 11 amigos? Aqueles que entram em campo. Os inimigos, entre aspas, são aqueles que estão no banco de reserva. Eu, na minha pelada, quando eu fico no banco, ou então quando eu faço aquele rodízio de time, eu fico irritado. Então, eu tenho essa vontade de sempre estar jogando. E acho que esse é o sentimento dos jogadores. Agora, toda hora você mexe no esquema, você mexe nos jogadores, você mexe nas peças, você faz um rodízio, que talvez seja até moda lá na Europa, muito mais precisamente com o Pepe Guardiola do que entre os demais treinadores, você acaba criando um clima, acaba criando um ambiente de uma certa instabilidade. Agora, a gente torce para que o Mateuzinho se firme, porque ainda não tem ninguém ali na lateral direita podendo chamar de dono da posição. E talvez, a partir de agora, a partir da atuação de hoje, o Mateuzinho possa se firmar na lateral direita. E a gente espera também que o técnico Paulo Souza mostre à torcida do Flamengo quem são os jogadores de 1 a 11 do Rubro Negro Carioca. A partir desse momento, acho que quando houver entrosamento, confiança, autoconfiança, a tendência é desse time evoluir. E fiquei satisfeito também com a atuação do Bruno Henrique, porque dessa vez, Paulo Souza, você não colocou o Lázaro para atrapalhar ele. Porque quando você coloca o Lázaro espetado ali na beirada, você tira campo, tira espaço do Bruno Henrique. E o Bruno Henrique é um cara que precisa de espaço. E hoje ficou muito claro que com o espaço, o Bruno Henrique também consegue evoluir, consegue progredir. Talvez não vai ser nunca mais o Bruno Henrique de 2019 como o time do Flamengo. Mas, sem dúvida alguma, poderá ser o jogador de talento gabarito que a gente sabe que ele é, viu, pilhado? Então, vamos lá.